Aos comigo sempre eu via Na Santa Reunião Lá na congregação Eu morro com o meu amor De jovem que muito nós amamos Vem, Senhor, com carinho A vida dos caminhos No caminho do Senhor Mas muito meu tempo já passaram E eu cresci, eu já estou Aleluia, vida, glória Aleluia, Deus 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 Amém. 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 Amém.